Criar seus próprios aparelhos Para criar aparelhos que não se encontram na livraria do console e não se encontram disponíveis no www.ma-share.net, vá ao Meu Setup e selecione Acesso Completo. Em seguida, pressione o botão Tipos de Aparelho. Usando o botão direito, clique no último nome vazio e digite o nome de seu novo aparelho. Confirme a modificação pressionando o OK. Além disto, podemos dar um nome curto que se mostrará útil na hora de mostrar a folha de aparelhos. Como em qualquer campo, para editar de uma folha, introduza o nome clicando com o botão direito do mouse. Na tela de Canais de Tipos de Aparelhos, pode-se agregar os distintos atributos do novo aparelho. Podemos selecionar atributos e parâmetros predefinidos, como Pan, Tilt, Gobo, etc., selecionando sobre o campo Atributo. Neste caso, selecionaremos um novo aparelho de luz móvel, que incluem Pan, Tilt e Dimmer, um Gobo e uma roda de cores. Agora, selecionaremos os valores Padrão e Highlight. Os valores Padrão definem os valores que o aparelho levará logo ao pressionar a tecla Clear três vezes e representará o estado de aparelho quando não está selecionado. Os valores de Highlight utilizam-se para testar o aparelho, como foi visto anteriormente. Recomendamos manter o Dimmer aberto 255 decimal e manter o Gobo e roda de cores não selecionadas. Como último passo na criação de novo aparelho, devemos definir que tipo de aparelho será, por exemplo, uma cabeça móvel, um espelho móvel, LED, etc. Note que é muito importante definir que tipo de aparelho para obter a correta visualização dos mesmos com o software GrandMA 3D. Finalmente, a configuração está completa. Feche a janela atual. Crie uma nova capa de aparelho para integrar ao aparelho criado, útil, da maneira mostrada anteriormente. No exemplo, usamos a opção Auto Patch. Feche a janela Acesso Completo e pressione Salvar para adicionar um novo patch ao seu show. A folha de aparelhos exibe todos os aparelhos configurados, utilizando o encoder da tela ou mouse para rolar por toda a lista. Teste os novos aparelhos como descrito anteriormente.